Hoje eu vou te mostrar um novo site que eu nunca tinha trazido aqui para o canal em que com ele você vai ganhar dinheiro realizando tarefas simples e você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer dispositivo e para isso você não precisa investir nada, você não precisa promover produtos como afiliado você não precisa indicar amigos, você pode aplicar esse método no Brasil, em Portugal, Estados Unidos, Moçambique e mais de 200 países, você só precisa de um celular ou computador conectado à internet para aplicar esse método de hoje mas claro antes disso já deixa o like nesse vídeo se você gosta de métodos para ganhar dinheiro pois assim você ajuda para que o youtube recomende esse vídeo para mais pessoas e também venha fazer parte da nossa família de jovens prósperos se inscreva no canal, ative as notificações porque assim eu vou te avisar cada vez que eu trouxer um vídeo novo para você ganhar dinheiro agora preste atenção ao vídeo que eu vou te mostrar essa nova plataforma para você ganhar dinheiro e falar todos os detalhes importantes que você precisa saber para aplicar esse método então se você quer ter sucesso ao aplicar ele, assista o vídeo até o fim para não perder nenhum detalhe eu ainda vou te mostrar como que você cria sua conta nesse site mas antes disso entenda como que ele funciona com ele você vai fazer tarefas simples e ganhar dinheiro com isso você vai ganhar dinheiro extra, com pequenos trabalhos que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer dispositivo, inclusive ele está disponível para Android ou para iOS me conta aqui nos comentários qual o sistema operacional do seu celular e você também pode utilizar essa plataforma no desktop ou computador e como funciona em apenas 4 passos simples você vai conseguir ganhar dinheiro com essa plataforma primeiro você vai se cadastrar, depois você vai se candidatar a trabalhos só que antes disso tem um detalhe aqui nessa parte anterior que você precisa fazer e eu vou te mostrar como fazer isso depois você vai realizar algumas tarefas bem simples e por fim você vai ser pago o pagamento acontece semanalmente através do Paypal ou Bitcoin já me conta aqui nos comentários se você prefere receber através do Paypal ou através de criptomoedas tipo Bitcoin como são essas tarefas que você vai realizar para esse site e ganhar dinheiro basicamente existem 4 tipos a primeira é para desenhar uma caixa ao redor de um objeto só que não se preocupe que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso depois você vai categorizar uma cena em uma imagem você também pode transcrever áudio em texto ou acompanhar o mesmo objeto nos quadros de um vídeo e por que essas tarefas existem? basicamente pequenas startups, universidades ou grandes empresas elas precisam resolver grandes problemas em um curto espaço de tempo então elas contratam essa empresa para conseguir profissionais para executarem essas tarefas que são simples mas que precisam ser realizadas com a finalidade de proibir discurso de ódio tornar vídeos pesquisáveis ou construir veículos autônomos basicamente essa vai ser a função dessas tarefas que você vai realizar são várias oportunidades de trabalho como categorização para você escolher a categoria de um item ou delimitar a área de um determinado objeto ou palavra transcrever áudio ou ainda classificar cada pixel de uma imagem e claro você vai ser pago por cada tarefa dessa essa plataforma já possui mais de 1.5 milhão de usuários está presente em mais de 200 países e já pagou mais de 2 milhões de dólares para essas tarefas o site que eu estou falando é esse o Hivemicro disponível em Hivemicro.com inclusive ele está disponível aqui na Google Play com o nome Hivework e esse ícone e também na App Store disponível para os aparelhos da Apple com esse ícone também para começar a utilizar essa plataforma você ainda precisa de um detalhe importante que eu vou te mostrar mas antes disso deixa eu te ensinar como criar uma conta aqui nele basta acessar o site depois você vem nessa opção aqui no topo cadastrar-se e agora você vai criar um cadastro bem simples aqui colocando seu nome completo o endereço de e-mail escolhendo uma senha confirme essa senha aqui você escolhe o seu país e como você está vendo está disponível para vários países do mundo mais de 200 inclusive o Brasil depois você seleciona o idioma do site que tem todas essas opções de idioma marca essa caixa dizendo que concorda com os termos de uso e política de privacidade e marca essa caixa dizendo que é maior de 18 anos em seguida resolve ser recapt dizendo que não é um robô e clica em enviar para criar sua conta mas ainda existe um detalhe importante que você precisa preencher para poder se candidatar aos trabalhos disponíveis depois de fazer login na sua conta e confirmar o e-mail que você vai receber existe um passo importante que você precisa preencher para que você consiga se candidatar aos trabalhos que é fazer uma assinatura aqui na plataforma e basicamente é só fazer um rabisco aqui na tela com a sua assinatura e depois você clica em atualizar que ela vai ser liberada aqui no site e você já vai poder ver as oportunidades disponíveis e vai poder se candidatar a essas vagas agora quando você clicar em trabalhos vai aparecer essa tela para você preencher com informações demográficas só que você não precisa por enquanto você pode pular para ver as vagas e aqui você já vai ver todas as oportunidades disponíveis nesse site e diariamente entram novos trabalhos aqui você pode ver trabalhos para iniciantes que eles pagam um pouco menos só que você aprende de forma mais rápida por exemplo, categorização de produtos você ainda encontra oportunidades de trabalho em destaque pagando bem mais até 18 dólares pela transcrição de imagens ou 7 dólares para você fazer anotações na timeline de um vídeo eu ainda vou te falar sobre o pagamento mas antes deixa eu te mostrar como que você se candidata a esses trabalhos por exemplo se eu escolhi esse trabalho que é para categorizar produtos eu venho aqui nessa opção faço o teste de qualificação e aqui você precisa fazer um teste para desbloquear o trabalho e ser pago concluindo ele para isso você clica em começar o teste aqui ele vai mostrar algumas instruções se você não souber inglês você pode utilizar o Google Tradutor clicar com o botão direito traduzir para o português e essa dica vale também para o celular você pode pular e agora você clica nessa opção fazer teste de sessão esse teste vai variar dependendo do trabalho só que sempre tem as instruções te orientando como que você vai fazer por exemplo aqui eu tenho 36 tarefas e eu preciso acertar 29 para desbloquear o trabalho daí aqui apareceu um produto cobertor de pelúcia e eu vou selecionar a categoria no caso eu vou selecionar um depois clico em próximo e se eu tiver acertado vai aparecer essa mensagem e se eu errar aparece uma mensagem negativa depois disso é só clicar em próximo e vai ter a outra categoria por exemplo sacola grande para presente de natal e aqui eu vou escolher nessa categoria eu já vi que aqui sacos para presente está na categoria 1 então eu vou selecionar categoria 1 clicar em próximo depois em próximo e pronto eu já acertei vou para a próxima pergunta o próximo produto agora esse próximo produto é pneu para bicicleta e aqui eu vou selecionar a categoria errada vou colocar 1 para você ver a mensagem que aparece quando eu clicar em próximo aparece a resposta incorreta e aqui explicando qual a categoria certa depois é só clicar em próximo vai abrir a próxima pergunta e você precisa preencher todas cumprindo o requisito do número mínimo de acertos nesse caso eu preciso acertar 29 corretos para ser aprovado nesse trabalho eu ainda vou te mostrar mais um tipo de teste que você precisa fazer nesse site mas antes disso deixa eu te falar sobre o pagamento as informações de pagamento você encontra no menu da sua conta aqui tem a sua opção de pagamento em que o mínimo de pagamento é a partir de 10 dólares os pagamentos podem ser feitos através do paypal ou de bitcoin e eles são realizados uma vez por semana atualmente às terças-feiras então quando você atingir o mínimo de 10 dólares você já pode solicitar o seu saque através do paypal para isso é só configurar a sua conta do paypal no menu da sua conta outro tipo de teste que tem é esse de classificar imagens então aqui ele está perguntando se eu consigo determinar o local baseado apenas na imagem e aí você marca só yes ou no eu vou marcar yes clicar em próximo próximo de novo e aqui eu acertei daí eu vou para o próximo desafio agora ele está perguntando se eu consigo determinar pela imagem que o ambiente é interno ou externo no caso eu vou marcar sim clicar em próximo próximo eu acertei essa vou para o próximo desafio aqui também dá para determinar que é interno só que eu vou colocar não clicar em próximo próximo e aqui apareceu incorreto e a resposta certa que é sim e você pode ir fazendo esse teste no caso nesse eu tenho 31 tarefas e eu preciso acertar 28 para ser aprovado nesse trabalho e você pode utilizar esse site para fazer uma renda extra realizando essas tarefas simples e sendo pago toda semana inclusive se você tiver gostado desse método deixa o like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários para eu saber e aproveita e compartilha ele com algum amigo que está precisando fazer uma renda extra manda esse vídeo no grupo da família vamos ajudar mais gente e se você quiser conhecer a minha recomendação número 1 para você criar um negócio através da internet do absoluto zero e clique no primeiro link da descrição desse vídeo eu espero que eu tenha gerado valor para você me deixa saber deixando o like no vídeo e me conta aqui nos comentários se inscreva para receber mais conteúdos como esse obrigado por assistir e você não precisa sair daqui eu acabo de selecionar dois outros vídeos que você vai querer assistir para ganhar dinheiro você pode clicar na tela em 3 2 1 e aí 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 A CIDADE NO BRASIL